Eu gostaria aqui de dar um exemplo, a igreja é missionária, nós sabemos disso, nós no Brasil somos frutos da missão, missionários vieram de outros países e trouxeram para cá os ensinamentos da fé, repartiram a sua fé conosco. E até hoje o Brasil é cheio de missionários, até entre os bispos, nós temos bispos espanhóis, italianos, alemães, até um africano é bispo no Brasil. Por quê? Porque a igreja é universal e nós somos fruto de missão. E esses missionários quando chegaram aqui, não sabiam falar a nossa língua, mas aprenderam. Acho que ouviram falar que eu até o mês de fevereiro era missionário na África, fiquei 20 anos. Trabalhei num país chamado Moçambique, no sul do continente africano. O continente africano tem 55 países e eu morei nesse país chamado Moçambique. Em Moçambique se falam mais de 30 línguas africanas, só num país, mais de 30. No estado que eu estava, chamado Cabo Delgado, falam-se 5 línguas além do português. E o português pouca gente fala, só fala português quem estudou bastante. Mesmo as crianças na escola, aprendem português na escola, mas em casa falam só a sua língua materna. Então também não sabem falar. E quando cheguei lá, nessa região, nessa paróquia que eu fui trabalhar, a língua predominante era uma cua, uma língua local. E eu só sabia falar uma palavra, salama. Salama quer dizer, olá, como está? E outro respondia, salama, eu estou bem. Significa a mesma coisa. No dia seguinte, eu já comecei a falar, o ravo, que significa mais profundamente, você está bem? E a pessoa respondia, ou quando me perguntava o ravo, eu dizia, Mickey Ravo, sana, sana, estou muito bem. Aprendi no outro dia, no outro dia mais algumas palavras, sobretudo as crianças gostavam de nos ensinar. Então, a língua, fomos aprendendo pouco a pouco. Qual foi a língua que eu levei? A língua do Espírito Santo, do amor. Eu fui para ser missionário, porque eu queria amar aquele povo. Foi para lá que Deus me enviou. E eu fui disposto a aprender, a abrir meu coração, a minha mente, e fiquei lá 20 anos. A língua do Espírito Santo, é a língua do amor. Quando nós amamos, tudo é possível. Todos os passos nós podemos dar. Vamos dar um exemplo de hoje. O que é a língua do Espírito Santo? A igreja, ela deve atingir todas as pessoas. Mas, nós não somos capazes de atingir a todos. É por isso que há tantos ministérios entre nós. Alguém que sabe falar mais para os jovens. Os jovens falam português, mas eles têm uma linguagem própria. Parece outra língua, não é assim? Então, é preciso que alguém tenha esse dom de falar para os jovens. Falar a língua deles. É assim que se fala. E aí, atrai. E aí, pode ajudá-los. Outros, sabem falar a língua dos enfermos, dos doentes. Nem todo mundo serve para visitar doente. Há pessoas que fazem mais mal do que bem para os doentes. Sabem disso, não é? Uma pessoa que vai visitar um doente, só fala de doença. Não é bom. É preciso saber. Por isso que os ministros da saúde, aqueles que visitam os doentes, são orientados. Porque é uma visita que não pode demorar. É uma visita positiva. É uma visita que leva a oração. É preciso saber falar a língua do doente. E assim, cada grupo, nem todo mundo consegue fazer um trabalho com os presos. Mas há pessoas que são orientadas e sabem fazer esse trabalho e gostam. Então, a língua do Espírito Santo é a língua do amor.